Se eu pudesse dizer alguma coisa para essa menina, pense bem com quem você vai se relacionar. Ele sempre dizia, se eu denunciasse ou se eu fugisse com as crianças, ele ia me matar. Ele sempre me batia nas gravidezes. Cortes, chute, eu várias vezes quase morri. Desculpa, gente. Quando veio a Maria da Penha, eu tive a esperança que as coisas iam mudar. Hoje eu sou feliz, consegui vencer, eu sobrevivi. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Qualquer tipo de violência emocional, física, o que for, denuncie.